Opa, Bruno aqui com você, vamos lá para mais uma aula e nessa aula aqui você vai aprender como criar um vídeo que converte, que vende nas suas campanhas no Facebook aí como afiliado e da forma mais simples possível você vai fazer em casa mesmo. Você já deve ter visto as aulas aqui no treinamento, não lembro agora se com o Thiago ou com a Brenda, mas não se preocupe porque nesse treinamento você está com os melhores do Brasil em mercados de afiliados, então não importa quem tenha dado a aula para você. E eles já devem ter falado para vocês um pouco de apelo de venda, de persona, de identificação com a persona, de como a gente faz para comunicar com essa pessoa que é o público-alvo do nosso produto e tudo mais. Então qual a forma mais fácil de você fazer um vídeo que converte aí? A partir dos ensinamentos deles lá, de como gerar identificação com essa persona e tudo mais, você pode escrever um script simples e gravar em casa mesmo, direto do seu celular e usar aí só um aplicativo muito simples que eu vou mostrar para você aqui agora para fazer umas pequenas edições no vídeo, como por exemplo colocar texto, uma legenda em cima e embaixo do seu vídeo ou só em cima como a gente tem feito muito agora e como a gente tem visto muito no mercado também. Então, primeira coisa é escreve lá a sua copiezinha, o seu script para poder gravar um vídeo super rápido, pode ser gravando com você mesmo falando ou você convidar uma outra pessoa para falar. E aí você pode gravar direto com o seu celular e usar esse aplicativo para inserir o texto, por exemplo. E uma coisa que é muito importante você ter em mente, é legal de falar, é que no nosso mercado, no mercado de afiliado, os vídeos caseiros, os vídeos que parecem feitos realmente em casa, sem aquelas grandes produções, sem muitas edições, que parece que foi exatamente a pessoa que fez, tendem a converter melhor justamente porque gera mais conexão com a cliente final que está lá do outro lado. Então, pode usar muito essa estratégia de você mesmo gravar com o seu celular sem precisar de câmeras profissionais, nem iluminação, nem nada do tipo, porque isso funciona muito bem. Então, para dar um exemplo desse tipo de vídeo para vocês, eu peguei aqui um vídeo que a gente gravou com uma das funcionárias aqui do trabalho, com uma cópia super simples para ela falar e a gente colocou uns emoticons do lado do vídeo, nesse programinha que eu vou te mostrar, nesse aplicativo que eu vou te mostrar, inserimos um texto em cima do vídeo também, e ela é direto ao ponto, falando sobre o nicho de emagrecimento aqui, convidando a pessoa a clicar e entrar no funil para saber como que ela emagreceu também. Então, o vídeo ficou assim, ó. Oi, meu nome é Raíssa, eu vim aqui te fazer um alerta. Sempre tive muita dificuldade para emagrecer, sofri muito e por isso sempre fui muito humilhada pelas pessoas mais próximas de mim, que diziam que me amavam e deveria estar do meu lado. E isso acontece com milhares de mulheres em todo o Brasil. E preciso compartilhar como eu saí desse ciclo de humilhação. Clique aqui embaixo, eu vou te chamar por inbox e vou te contar como eu consegui e você também vai conseguir. Viu? Super simples, identificando as dores com a pessoa, dizendo que ela também já tinha tentado de tudo para emagrecer, que já sofreu porque não conseguiu emagrecer, que já sofreu humilhação porque não conseguiu emagrecer, tudo que conecta com a pessoa que está do outro lado lá, que a gente sabe que também já tentou de tudo, então a Raíssa está fazendo aqui conexão com ela. E aí a gente conta a história dela, fala que ela conseguiu ter a virada lá e finalmente conseguiu emagrecer. E aí no final sempre tem o call to action, a gente convida a pessoa a fazer alguma ação. No caso aqui seria para clicar para falar no chat, ou então você pode mandar clicar para poder ir para uma página, conhecer sobre o produto. E super simples de fazer, tipo cinco frases só tinha esse vídeo, e gravado diretamente com o celular, sem nenhuma necessidade de câmera, de fundo, de tela nem nada. E a gente colocou esses emoticons aqui e esse texto aqui em cima, emagrecer, então precisa ver isso para chamar a atenção lá no Facebook. A gente colocou direto nesse aplicativo que eu vou te mostrar agora. Então, de forma super simples, esse vídeo aqui dá para você gravar em cinco minutos aí no celular, esse tipo de conteúdo. E o aplicativo também é muito simples para você conseguir montar, colocando emoticons aqui do lado, botar um texto aqui em cima. Normalmente a gente pode usar texto em cima e embaixo também. Poderia deixar só o emagrecer aqui em cima e aqui embaixo. Então precisa ver isso e a mãozinha apontando para cima. também pode fazer, que são formas de chamar a atenção quando o vídeo aparece lá no feed, no Facebook da pessoa, tá? Então, esse aqui é o tipo de conteúdo que é super simples de você fazer e converte, tende a funcionar muito bem. E aqui, ó, tem... Quero te mostrar qual é o aplicativo que você pode usar para fazer aquilo aí. Eu vou aqui na... Store. Que é a loja de aplicativos do Android. Tem para iPhone também, tá? Você também consegue achar aí na... Na loja da Apple de aplicativos. E o nome do aplicativo é esse aqui, ó. Fio. É. Esse primeiro ícone que aparece aqui, ó. Ele é super simples de mexer, você só vai subir o vídeo para ele. E aí tem como você escolher lá o formato do vídeo e tudo mais e clicar na parte de Inserir Texto e você pode posicionar o texto em cima ou abaixo. Aqui tem um videozinho, se eu não me engano, apresentando ele, que dá para você já ver como é que é ele por dentro. E eu posso te mostrar onde você clica para ele ficar quadrado e tudo mais. Deixa eu dar o play aqui, peraí. Aqui, ó. Essa parte de edição você nem precisa, que você já vai gravar o vídeo direto no celular já vai subir aqui, então você vai precisar colocar texto, vai ser mais fácil ainda do que esse exemplo que ele está dando aqui. Mas serve para você ver como é a carinha aqui do aplicativo por dentro. Essa edição de Inserir Música você também nem vai precisar fazer, porque você vai gravar direto o áudio da pessoa falando ou de você mesmo falando, então nem precisa dessa etapa. Olha, aqui no melhor formato, por exemplo, ele está aqui na vertical, você poderia subir aqui o seu vídeo, né? Que você gravou em casa mesmo. Sobe ele direto para cá, vem direto para essa telinha de formato, clicando nesse quadradinho aqui em cima, você escolheria aqui o formato quadrado, que é essa segunda opção, e aí ele te dá a opção de inserir texto acima ou embaixo. Você clica no ícone de texto e bota o texto que você quiser aqui, por exemplo, lá no caso daquele vídeo da Raíssa Quente de Dezembro, eu poderia colocar aquele Emagrecer aqui em cima, e aquele, então, precisa ver isso com a mãozinha aqui embaixo. E aí é só salvar e tá pronto, é muito rápido de fazer. Então, tá aí a dica de aplicativo, chama Filme R. Com essas dicas você consegue fazer um filme que converte para você rodar um anúncio em vídeo, desculpa, um vídeo que converte, para você poder rodar nas suas campanhas aí do Facebook. Só tem um script super rápido que conecte com a persona do produto, e aí você vai gravar ele no seu celular mesmo, que a ideia é que ele fique parecendo como algo feito em casa, algo feito de forma amadora, para poder conectar mais com quem tá do outro lado, com o público do outro lado. E aí você pode usar esse aplicativo aqui, Filme R, que tem disponível para Android e para o iPhone também. E você consegue muito rápido colocar as legendas aqui, já salvar e tá com o vídeo pronto para rodar aí nas suas campanhas. Beleza? Então, usa muito isso, mete bronca aí criando seus vídeos, porque isso tende a funcionar muito bem em campanhas, vídeos convertem, e a gente se vê aí na próxima aula. Grande abraço! E aí E aí E aí E aí